Tá ouvindo os raios? Os raios! Dá umas marteladinhas! Eu acho o tempo! Meu bem, você me deixa doido, sempre que eu vou dizer adeus, também que eu vou dizer Quero mais um pouco Deixa eu te mostrar o segredo Abismo entre o beijo e o medo O peito aperta, a ponte que nos liga A qualquer saída Oh my God, é tão beijoso! Então pessoal, tive que viajar, então deixei o jardim aqui um tempão parado Sou eu, gente, falando Eu moro aqui, eu moro aqui, todos os dias esse cachorro lá tem pra mim Meu Deus do céu Enfim, Cacazinha acabou tentando ajudar a gente ali Deixa eu mostrar pra vocês A Cacazinha acabou tentando ajudar a gente, sabe, aqui no jardim Só que acho que ela não entendeu muito bem o projeto Vocês podem ver, ó Claramente não entendeu exatamente o que a gente tava precisando aqui A escavação não era aqui, ó, aquela escavação As plantas também sofreram aqui uma poda, mas não eram essas as plantas a serem podadas Mas não vamos desanimar com isso aqui, que isso aqui não é nada Também fez outra escavação aqui, meu Deus Não sei se tem um cachorro ou topeira Então hoje eu vou continuar as obras do jardim Hoje, se der tudo certo ou no máximo amanhã eu pretendo terminar Eu vou fazer um caminho aqui pra dentro de casa usando esses dormentes de cimento Depois eu vou pintar eles pra ficarem mais parecidos com madeira Vai ficar bem legal Vai ficar bem mais durável do que a madeira em si Porque a madeira na terra ela apodrece mais fácil Então pra fazer o caminho eu vou usar a divisor de jardim Porque ele vai ser um caminhozinho com esses dormentes e umas pedrinhas Igual essa imagem aqui que me inspirou E vou usar também, ó, o bidim Que é aquela manta geotextil Pra poder separar a terra da pedra Por que que eu uso essa manta? Porque quando chove pode ser que a areia suba e mancha a pedra de terra, entendeu? E com essa manta aqui Além de que não vai sujar Fica muito mais fácil a manutenção depois A manta, como a gente trabalha com concreto Eu não sei dizer o preço pra vocês Porque a gente compra em rolos de 400 mil metros Mas o divisor de jardim você encontra aí na faixa de 4 reais Que foi o preço que eu comprei esse aqui Aí eu vou usar pra cavar uma chibanca Você não ouve se ela é prima da enxada, só que menor Que é essa moça aqui, ó, a chibanca Eu vou usar ela pra poder cavar um pouco E enfiar pelo menos metade desse divisor de jardim Antes de colocar a grama Nossa grama já chegou Alguma dessas 37 linhas de referência vai me ajudar aqui a cavar Vou fazer uma curva? Vou Tu não queria curva? Por que eu não pensei de querer? É mais bonito uma curva Pois é Me ajuda agora a pensar na curva, né? Porque é fácil Não, a curva é mais bonito Na curva é mais difícil, né? Com muitas decisões Um projeto assim ao vivo Ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer Eu acho que eu vou botar logo a manta A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar as pedras Vou te ajudar porque eu não quero tirar a tua diversão Ah, muito obrigada Começou um desastre Eu já esperava por isso Meu coração já esperava por isso Esse aqui também já tava quebrado Não vou me abalar, não Faz como se tivesse no crossfit Pra que eu não quebrar as costas Agora essa daqui eu não queria quebrar Porque ele não é poder, né? Eu vou só afastar você, querida Calmamente pra cá Não tô falando de propósito, né? Não tô falando de propósito Você pode chegar ali em outro lugar Precisa ser em cima do meu caderno Eu sou uma menina esperta Eu vou botar a junção embaixo da pedra Mantendo as junções do bidim Embaixo do durmente de cimento Ou peça pra moldar de cimento aí Como você quiser chamar o caminho aí de cimento De concreto A gente faz aqui na fábrica mesmo A gente tem a forma Pra evitar que esse bidim suba Então a gente colocou as pedras paralelas aí ao caminho Achei que ficou bom O bidim ajuda a você já ter uma noção assim Da ondulação que vai ter As duas que quebraram Eu deixei logo aqui na entrada, né? Porque se for aquele tipo de visita Que já vai chegar aí A pedra tá quebrada Já não passa nem da entrada Entendeu? Já da primeira pedra já volta Aí agora eu vou usar a minha amiga Chimbanca Vou cavar um caminhozinho Pra eu enfiar um pouco desse bidim E o divisor de jardim E aquilo dali Vocês não se preocupem não Aquelas que estão quebradas ali Porque eu tenho um plano pra elas Tá entendendo? Eu vou fazer que nem os japoneses Que pegam as coisas quebradas E valorizam ainda mais Eu vou emendar com ouro Talvez não ouro Ouro, ouro, ouro Mas vai ter uma emenda ali Que vai valorizar a peça Então o tento Ele tem um lado dele Que é tipo um Tzinho, sabe? Tem um acabamentozinho pra fora E o outro lado é redondinho Esse parte do T Como é que o pessoal chama isso? Uma leve elevação Que vai ajudar a ele Não ser arrancado facilmente da terra E a parte de cima dele é boleada Ou seja, tem um acabamento mais bonito Aí você faz o buraco Mundo mais ou menos até Uma bordinha dele ou duas Até a metade Porque ainda vai vir grama do outro lado Faz uma valeta assim Coloca ele no local assim E vem com a terra compactando A terra que você cavou mesmo fora Você agora volta ela E fica... Ah, esqueci um detalhe O bidinho você também coloca Pra dentro da vala assim, ó Pra ele também não sair depois Tá pegando aqui o detalhe Eu dobrei ele dois dedinhos Pra fazer a vala ao lado Pra poder esses dois dedinhos Entrarem dentro da vala, ó E ficar esse finíssimo acabamento aqui, ó Esse que é o segredo Dos jardineiros Que não lhe conta Compacta aqui o outro lado E continua o serviço Gente, acabei aqui a parte do tento Não faz nem meia hora Como vocês podem ver Uma tempestade tá se aproximando Só Deus sabe onde é que sai isso aqui Você sabe o que é isso aqui, né, Fernando? Isso aqui é os haters Tentando destruir a minha alegria Também, uma das peças aqui, ó Quebrou Porque eu tô com um problema aqui De estabilidade delas Eu não tô sabendo resolver Mas aí eu pensei Por que que eu tenho a meu favor, né? Porque contra Aparentemente já tem tudo Essa terra aqui é um tipo de barro, né? Então quando eu molho ele Ele fica mais... Fica parecendo mais uma lama, ó Ó, como se fosse uma pasta Então fica mais fácil de eu empurrar a almofada pro local Ainda bem que Deus tá me ajudando Tá mandando uma tempestade, né? É mais rápido aqui pra eu aguar as coisas aí Tá ouvindo os raios? Os raios! Dá umas marteladinhas, né? Mas vai chover, amor Eu tô super rápido, meu Deus Eu tô sozinha hoje Será que é um problema se eu continuar na chuva? A cacazinha tá comigo, ó Será que a cacazinha tá comigo que tá tudo bem Porque eu tô tomando um banho de chuva, né? Eu já ia tomar banho de toda forma Que é quando eu me toago Eu vou aguar bem agora Que vocês podem ver Deus tá ajudando, né? Um momento, graças a Deus E aí eu vou assim Isso aqui já tava planejado, na realidade Gente, onde eu plantei a grama Eu ganhei um bambu de brinde, ó Tô muito feliz Vou plantar ele A mulher disse que basta enterrar a raiz Agora, qual era o lado da raiz? Vixe, Maria Ops, isso aqui é folha? Delícia, grama? Não, essa daqui com certeza é a raiz Porque é o mais grosso 50x50, né? É de chance de sobreviver Ia dar as ferramentas corretas, gente O serviço fica muito tranquilo Tô usando aqui minha cavadeira, gente Ah, isso aqui é vida, ó Quando eu cavava, ó E eu vou começar a espalhar os sacos de estrume Só que é um... Não é estrume, é de palha É um adubo diferente Próprio pra grama Que é pra não nascer mato depois Porque senão você vai passar um tempo retirando o mato E claramente aqui, né? Você vai espalhando com a palha E do jeito que você tiver A minha inchada sumiu Depois daquele trabalho, né? Que a gente teve com o monte de terra Ficou triste Peguei os tijolos Ai, calma aí que eu tô sem água Mesmo sendo um veículo novo Meu Deus Dá trabalho pegar esses tijolos Negócio apesado Tava lá Longe Eu senti o que me meto no meio do mato Eu vou usar eles pra fazer uma divisãozinha aqui, ó Tá vendo esse desenho que eu mantive? Porque aqui, pra quem perguntou Isso aqui vai ser uma cerca viva embaixo Não é exatamente com essa É porque o jardim é do lado de fora da calçada Entrando pra dentro Aí as plantinhas estão até ali, ó Como vocês podem ver, são muito miúdes Mas é porque eu gosto de comprar poucas mudas E eu mesma me multiplicando Que isso aí bem mais em conta Dessa vez eu comprei a grama inteira toda De uma vez só Mas da última vez Você clica aqui pra ver, ó Eu comprei um terço, um quinto da grama E fiz ela multiplicar Clica aqui pra ver como é que eu fiz Olá, mamãe O que é isso? Isso é uma caixinha de areia gigante Olá pessoal Olá Brasil, eu sou do ratinho Eu sou dessa família Meu Deus, olha o tanto de corte É por isso que o engenheiro gosta de coisa quadrada Fristado da arte Música 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 Não sei o que está faltando os buracos aqui, ó Cadê os buracos que eu fiz? Pronto, ó Coloquei toda a grama Vai ficar isso aqui, gente Vai ficar uma maravilha Falta ainda uns lugares aqui Uns recortes pequenos 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 Quando for o próximo fim de semana Eu vou continuar aqui as obras do jardim Vou fazer pedrinhas nesse caminho aqui Se inscreve no canal Deixa um like Pipoquinha doce Hora da pipoca doce Clica onde pra ver a receita e no almoço É isso, irmão Música 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 Música